Olá perfumados, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje é dia de usadinhos da semana, vim trazer para vocês então todos os perfumes que eu usei, os perfumes que chegaram e tem novidade, então prepare-se para várias novidades. Já tem um perfume que eu fiz resenha, mas ainda estão faltando dois ou três, acho que três ou até mais perfumes aí que eu ainda nem mostrei aqui no canal para vocês. Bora lá então, mas antes de continuar já peço a você que já deixe seu like, já se inscreva para você que não é inscrito e convide mais gente para fazer parte da nossa família de perfumados. Vamos começar então com esse perfume aqui que eu acho que é o mais forte, mais bombinha que eu usei essa semana, que foi o Scan Night da Parfum, que é similar ao Scandal by Night, é o perfume com mel tuberosa bem poderoso, bem envolvente, bem sensual, para chegar chegando, um perfume que tem uma fixação monstra e também projeta muito, então para você que curte perfumes nessa vibe, se joga aqui no Scan da Parfum, que é muito bom. Vou deixar passando aqui para vocês o meu cupom de desconto, que é Cláudia Porto, você ganha 15% de desconto em qualquer perfume lá na Parfum, tá bom? Então o primeiro que eu usei foi o Scan Night. Próximo, um perfume da La Rive, um floral frutado muito gostoso, suculento, com cheiro de pêssego, docinho, aquele pêssego bem suculento, bem carnudo, sabe? Para você que gosta de florais frutados, esse aqui é o La Rive Golden Woman, que é similar, né? Ele parece com o Sea Chloé, então é um floral frutado bem agradável, fácil de agradar mesmo e olha como ele é bonito, gente, esse frasco é lindo, eu quero fechar minha coleção desse frasquinho Svarovski, né? Dessa coleção Svarovski da La Rive, que é muito bonita, ótima para dar de presente, precinho show também, tá? Ainda não trouxe resenha dele, se vocês quiserem, fala aí nos comentários que eu venho trazer para vocês depois. Outro perfume que eu usei foi o Miss Flowers, da In The Box, que foi indicação de vocês até, vocês me falavam muito do Miss Flowers, que é similar ao perfume Miss Dior Blooming Bouquet, um floral bem delicado, fresquinho, mas não deixa de ter uma fixação muito boa. Essa versão aqui da In The Box me surpreendeu na fixação, melhor do que o Miss Dior Blooming Bouquet, com certeza, tá? Então, para você que gosta desse cheiro, uma ótima opção, Miss Flowers, da In The Box. Se quiserem também, gente, como eu disse, vai deixando aí quais vocês querem que eu faça resenha. Mais um perfume, gente, agora masculino, ó, que eu quase nunca trago aqui no canal para vocês, o Mr. Burberry Indigo, que foi um presente da Marina, Marina inscrita aqui no canal, seguidora. Muito obrigada, viu, Marina? Gostei demais desse perfume, ele é um aromático, o perfume que tem várias notas que puxa aí para esse lado de temperos, né, como a sálvia, tem alecrim, mas ele também tem hortelã, que dá um frescor. Eu estou usando ele, inclusive, hoje, testando aí para trazer para vocês depois o que eu achei sobre esse perfume, que tem um frasco maravilhoso, né? Olha a tampa desse perfume, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui melhor para vocês. Ele é muito bonito mesmo, estou usando ele, o Mr. Burberry Indigo. Outro perfume que foi, eu trouxe resenha no sábado, foi novidade aí da O Boticário, o Florata Flor Supreme, que é o lançamento aí, e último lançamento, junto com o Free Hugs, que eu também usei, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Primeiro, o Outro Parfum da linha Florata, para quem quiser saber mais detalhes sobre essa fragrância, é só ir no meu último vídeo, que eu fiz a resenha completa do Florata Flor Supreme, junto com o hidratante, esse hidratante aqui, deixa eu pegar para mostrar para vocês, também usei com o hidratante a semana toda, para poder trazer resenha depois, né? Trouxe resenha já para vocês desse hidratante com o perfume. Um perfume da Natura que eu usei foi o Mour de Salto Alto, esse aqui, gente, também foi presente, dessa vez eu trazendo vários presentes para vocês, né? Esse aqui foi um presente da minha amiga Lidiane, que mandou para mim, não conhecia o Mour de Salto Alto, vejo muita gente falando sobre ele, mas não conhecia ainda, curti muito o cheirinho de morango com espumante, bem agradável, um leve adocicado, maravilhoso, com certeza vai ser um perfume da Natura, que eu quero ter sempre aí na coleção. Ainda não trouxe resenha, só pedi aí que eu trago, viu, pessoal? Mais uma novidade que eu falei que ia trazer para vocês aqui, Free Hugs, da O Boticário, lançamento também dessa última semana, um perfume com cheiro de conforto, o dia que eu falei dele, ele me traz a sensação de quando você troca a roupa de cama, sabe? E ela está limpinha e você deita naquela roupa de cama lavada, com cheiro de amaciante, de sabão em pó, bem limpinha, aquela sensação de conforto, limpeza, esse perfume me traz essa sensação. Eu amei esse frasco, achei muito bonito, e vou trazer resenha para vocês em breve. É um perfume para quem gosta de perfume limpo. Mais um que eu usei essa semana foi 118, da Tipos. Esse aqui, gente, é um perfume similar ao Yes I Am de Cacharel, aquele do botãozinho, sabe? Então, para quem gosta de um perfume adocicado, com cheiro aí de balinha de cereja, esse aqui ficou show de bola, fixação, monstra também. Esse perfume, gente, tem uma fixação surpreendente. Então, para você que curte o Yes I Am, super indico o 118, da Tipos. Outro perfume da Oboticário, vocês viram que essa semana eu comprei alguns perfumes da Oboticário, fiz vídeo aí para vocês também. Um perfume que todo mundo falava e eu ainda não tinha, é o Acordes Harmonia, que é esse lindo aqui. Não vou falar muita coisa, se eu gostei, se eu não gostei. O frasco é muito bonito, e eu comprei na promoção que está tendo. Ele está com 20% de desconto no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é em novembro de 2020. Enfim, gostei bastante. Eu falei que não ia falar que se eu gostei ou não, eu já falei, né? Mas enfim, gostei. Mas vou trazer também para vocês, depois, uma resenha, que ele merece demais. Vou fazer vídeo trazendo ele. Não sei se vai ser resenha, se vai ser de lista, vamos ver aí. Fala aí nos comentários também o que vocês preferem. O último perfume que eu usei essa semana foi esse aqui, que é da Omerta. Um perfume que chama Sensualité Frivoul, que é, gente, similar ao meu amado Poison Girl. Não é 100% igual, mas quando você está usando ele, você sente, você é remetido, sim, ao Poison Girl. O de Toalette, que é o meu favorito. Então, eu gosto muito de usar essa versão. Fora que, gente, esse frasco é muito bonito. Esses perfumes, tanto da La Rive quanto da Omerta, que você encontra com preço bem legal na Guioniche. Vou deixar aqui no box de informações também, o link lá para o site para quem se interessar. Então, foram esses os meus usados da semana. Usei, acho que essa semana até usei pouco, né, comparado com as outras semanas, porque eu usei muitos dias aqui, ó, o Florata Flor Supreme para trazer para vocês uma resenha bem completa. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado aí. Deixa para mim nos comentários quais foram os perfumes que vocês usaram essa semana. Deixa para mim também nos comentários quais desses aqui que vocês querem que eu traga uma resenha. Eu vou trazer, claro, né, vocês sabem que é só pedir que eu faça. Que vocês tenham uma semana abençoada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.